Não, e é engraçado, eu lembro, eu lembro, eu tive cachorro a minha vida inteira, desde, e o primeiro que eu lembro era um vira-lata, um caramelo, o nome era Bidu, por causa do Bidu da Mônica, e cara, ele vivia, tipo, no quintal, mas tinha uma corrente de 50 metros, mas ele não ficava solto, né, mas era assim, tinha a casinha dele e tal, e comia o que a gente comia, não tinha ração, fazia arroz, minha mãe fazia, sei lá, língua, os negócios do boi, ele picava e dava pra ele com arroz, cara, viveu 17 anos, viveu super bem, morreu de velho, morreu de velhice. A minha comia angu, não, mas assim, eu já desforra do povo. E é o jeito de criar diferente, é diferente, você não tinha essa ração, você não tinha essas coisas. Mas é engraçado que as coisas não voltam, né, então assim, foi a ração e tal, hoje você compra de marcas ótimas, rações super balanceadas, chama ração, mas vem a comida parecida com o que se fazia antigamente, só que com o conhecimento técnico dos nutrientes e tudo mais, né. Quanto ele precisa balancear. Mas 17 anos, provavelmente o balanceamento ali tava muito bom, porque 17 anos é uma idade muito legal pra um cachorro viver. Mas assim, por exemplo, a migalha, ela sofre com qualquer outra coisa que ela come. Ela não pode comer nada, nada, nada. Sim, mas tá acostumada com ração desde jovem, né. Não, não, mas, não, claro, mas ela comia, sempre dava pedaço de carne. Pô, normal, todo mundo dá um negocinho pro cachorro. Um agrado. A migalha, ela não se encontrava, então ela passava mal, tinha que levar, ela tinha diarreia. Não, e tinha o detalhe, o melhor é a vira-lata, né, com todo o rato. O dia que eu implementei a ração que ela usa, que ela inclusive tem uma ração que ela usa, eu falei, pô, se eu botar ela, é a birbo, né, que é a ração dela, se eu botar eu vou ter que experimentar, eu falei pro cliente, falei, ó, beleza, deixa eu ver como é que vai agir o meu cachorro. Porque, pô, vai que, né, cara, impressionante, depois que ela usou a ração certinha, porque na embalagem tem tudo a dosagem, tudo direitinho, cara, impressionante como o cachorro mudou pelo, mudou o cocô, reduziu, assim, é só isso. E ração, acho que isso é importante, né, ração não são todas iguais, você tem rações, você tem rações boas, ótimas, né, e não é qualquer ração que é, que a ração qualquer uma dá certo, não é legal essa... Mas quando você encontra a ração do seu cachorrinho, é muito legal, né? Sim. Quando você encontra, quando você encontra o alimento perfeito pra ele. Sim. Por exemplo, eu morro de dó, ela só come ração. E ela fica com muita vontade de tudo, e a gente não dá e a gente fica morrendo de dó. E aí? Então... O que que você acha sobre dar teco de carne, teco de frango, tecos? Então, assim, acho que primeiro é importante saber que não são todos os alimentos que eles vão querer que fazem bem pra eles, alguns são venenosos, né? Então, uma coisa você deu um teco de frango ou um teco de chocolate, são coisas completamente distintas, uma é venenosa e uma outra... O chocolate chega a ser venenoso. Chega a ser venenoso. É, chocolate não pode. Até o brumina mata. Mata cachorro, mata gato. Você sabia que a minha mulher, uma vez, deu bolo... Se eles não passarem mal rapidamente, eles podem... A minha esposa, uma vez, deu um bolão de chocolate, quase matou. Não sabia, e aí... Pra migalha. Nossa. Mas a gente não sabia. Aí, deu bolo de chocolate, ela caiu dentro. Bicho, essa cadela passou mal num nível absurdo. Aí, a veterinária falou, não pode dar chocolate. Cachorro não pode comer chocolate. Sim. Não cadê chocolate só cachorro. Olha, tem uva... Alguns cachorros não tem problema nenhum. Outros, eles têm uma falência renal. Eles morrem, comem poucas uvas e passam mal. Então, a gente tem que ter uma ideia. Cebola também causa... A cebola pro cachorro. Causa problema. Não, é por causa da comida, o tempero. Sim, vamos supor lá que você fez um bife acebolado ali. Ah, você tá comendo e você dá pro cachorro. E aí, você dá aquele resto ali da panela e ele come muita cebola. Entendi. Aí, ele... Caralho, eu não sabia também. Cebola, alho também não. É. Pimenta, malaguita. Não, comida temperada. Várias dessas que a gente ouve falar que não pode, muitas são dose dependente, né? Então, assim, por exemplo, alho, pequenas quantidades é uma coisa, né? Grandes quantidades é outra. Então, a gente também tem também a quantidade pra ser considerado um alimento tóxico também. Que mais de alimento que não pode dar? Que a gente come e o cachorro faz o mal danado. Então, olha, abacate, por exemplo, tem cachorro aqui que passa mal com abacate. Tem, deixa eu pensar aqui, café. Tem vários alimentos que são venenosos e que fazem mal, mas normalmente o cachorro não come porque ele não gosta do gosto. Mas se você põe, por exemplo, leite com café, aí ele vai tomar, do mesmo jeito que o chocolate, acaba tendo outras coisas, mas o chocolate em si ele geralmente não gosta. Mas o chocolate já é misturado, cheio de coisas que eles gostam, com gordura. Tem uns doces feitos pra cachorro, não tem que ser compreendido. Tem, tem, mas aí eles não são, eles têm o aroma, o parece, então você vai na Páscoa, um ovinho de Páscoa pro cachorro. Eu tenho que comprar, acho que raçãozinha, petisco. Pô, vi que tem sorvete pra cachorro. Sim, não, tem vinho, tem cerveja. Tem vinho? Vinho, vinho, mas aí você sente o cheiro, vê ali, tipo, é caldo de carne com beterraba, sabe? Tá, entendi. Então, assim, são maneiras de você acabar dando aquele mimo sem ter o perigo de envenenar o cachorro, né? Sim, imagina. Agora, falando, né, o que que eu acho? Então, você vai lá e vai dar, ah, vou dar um pedacinho de banana, né? Você tem que pensar no tamanho do cachorro. Então, quando você dá um pedaço de banana, ah, não, todo dia eu dou uma torradinha com... Requeijão. Com requeijão. Você tem que imaginar, porque um cachorro do tamanho da migalha é como se você estivesse comendo uma refeição gigantesca de carboidrato não tão nutritivo, e aí depois falta espaço pros nutrientes adequados. Então, o cachorro tende a ganhar peso e não ter uma nutrição adequada. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Se for quebrar a dieta, o ideal seria quebrar com coisas saudáveis ou em quantidades muito pequenas e nunca com as coisas venenosas, né? E aí E aí E aí